Fala galera, bem-vindos para mais um vídeo de The Sims aqui do meu canal, eu sou o Adalto, todos os dias, às 3 horas da tarde, em ponto, tem vídeo aqui no meu canal de The Sims, tá? No vídeo anterior eu estava um pouquinho... se inscreva, deixa aquele like, tá? Se você é novo por aqui. Aí, ó, acabei de convidar a galera para passar o tempo aqui em casa, ó, Maria prefere não vir, Maria foi a mulher que eu saí na porrada no vídeo anterior, se você não assistiu, assiste o vídeo anterior aí, tá? Lembrando que todos os dias, né, tem vídeo de The Sims e tem a nossa playlist aí completa caso você perdeu alguma coisa, tá? Vamos lá, a galera tá chegando? Opa, a galera tá chegando, ó, o Vitor tá aqui tirando o meu lixo, meu Deus do céu, pode vir, quem é essa? Gabriela, pode chegar, Gabriela. Vamos lá, vamos entrar todo mundo. Vamos aqui, ó, chamar para a refeição. Vou chamar a galera para a refeição, que, ó, minha diversão tá bem ruinzinha, tá? Chamei todo mundo, cadê? Estão vindo? Estão vindo, galerinha. Gente, lembrando que eu namoro com o Dom Lotário, olha só, o coração aqui tá cheio, ó, tá vendo o Rosinha? Rosinha aqui tá cheio e também com o Vitor Silva e um não sabe do outro, deixa quieto, tá? Depois eu tenho que arranjar uma namorada mulher também. Isso, vamos comer, todo mundo vamos comer. Depois, já comi? Bom que aumenta o social. E aí que eu venho aqui, ó, dançar. Eu queria dançar com a galera, né? Chamar todo mundo para dançar, tem como, será? Reclamar de problemas, mandar embora. Adalto, acaba de saber que Dom tem os seguintes traços. Evasivo, evasivo. Meu Deus. Tá. Batendo papo, vamos, vamos dançar. Vamos dançar que eu preciso de diversão. Não, não limpa não. Vamos dançar, não é para limpar, contratei a doméstica justamente para isso, ó. Não era para deixar aqui também, né? Cadê? Não tem como chamar a galera não para dançar? Próxima música, mudar o volume. Alto. Vamos dançar todo mundo, gente. Aí, convidar Dom para dançar aí, ó. Tem que clicar aqui. Convidar a Gabriela para dançar. Convidar Vitor para dançar. Convidar a Renata para dançar. E convidar a Ana para dançar. Venham todos. Ah, é, ó. Quem é essa pessoa aqui que eu não chamei? É o diarista, Ângelo Rodrigues. Legal. Ângelo é o diarista aqui da minha casa. Chegou bem na hora, hein, Ângelo. Vem dançar também, tem como. Convidar o Ângelo para dançar. Aí você tem que limpar tudinho, tá, Ângelo. Vamos vigiar se o Ângelo vai fazer tudo direitinho, o trabalho dele. Ou se ele vai ser igual a Mônica. A Mônica é a menina que limpa aqui o meu jardim. Aqui, ó. Só Jesus. Ele tá dançando. Aê, gente. Vamos todo mundo dançar. Ângelo, antes de ir embora, você tem que limpar isso aqui tudo, hein. Essa pilha aqui, hein. Olha, minha diversão tá aumentando, hein. Pronto, tá ótimo. Vamos então aqui, ó. Nadar e bater papo aqui com todo mundo. Meu Deus, que vergonha. Meu Deus, que que é isso? Meu Deus do céu, que vergonha. Misericórdia, olha como que eu danço, gente. Tá ótimo, vamos nadar. Opa Vou chamar todo mundo aqui, ó Nadar com todo mundo Venham todos Aê, galera Meu churrasco na piscina tá bombando, hein Uhul, venham todos Ângelo pode vir também, tá Ele tá arrumando, ó Gostei Dançou, se divertiu Mas também, ó, tá fazendo o trabalho dele Exatamente, é isso aí, Ângelo Perfeito, melhor do que a Mônica, né Que a Mônica vem Olha a Mônica aqui Vamos chamar a Mônica pra nadar também Demitir, não Deus me livre Depois eu vou Dar uma gorjeta pra ela, vai, vou ser legal Vou dar uma gorjeta pra ela Vou dar uma gorjeta aqui pro Ângelo também O Ângelo tá com sono Já foi embora, Ângelo? 85 reais Vamos lá, dar a gorjeta pra Mônica Bombando no churrasco, hein Galera, tá aqui na piscina Obrigada Ah, e o Ângelo também recebeu? Amigável, vamos Tem como chamar a Ângela A Ângela, não, a Mônica pra Nadar com Tem como chamar a Mônica, não? Tem não Tem que fazer uma amizade com a Mônica primeiro, né O pessoal já tá indo embora, já Vamos Vou chamar o pessoal pra Colocar a porção no inventário Pegar uma porção Guardar Acho que o pessoal já vai embora, né Não, fica aqui, meus amigos Deixa eu ver se ela Fazer um elogio sincero aqui pra Como que é o nome dela? Gabriela Vamos tentar namorar com a Gabriela também, gente Já que eu tenho vários namorados Não, foi embora Gente, do nada vai todo mundo embora, sim Ai, desliguei Nossa, o meu expediente começa em uma hora Pô, mas Deu pra aumentar a nossa diversão, né Já tem que trabalhar de novo, já Então Vamos aqui, ó Só Usar o banheiro Poxa, eu não Vamos trabalhar Eu não Concluí aqui o meu desempenho Que eu precisava tocar instrumento Todos os dias, gente Eu tenho que tocar instrumento Olha, a Mônica Deixou o meu jardim top, hein Gostei Vou deixar crescer mais pra vender Tá vendo? Dei a gorjeta pra Mônica Porque ela mereceu Tem a Mônica que Vem aqui sempre limpar a minha casa E tem o Ângelo Vamos ver o que eu tô precisando agora Não Desculpa Vamos dormir A energia tá ruim Tem a Mônica Que cuida do meu jardim E o Ângelo Que cuida dos serviços domésticos Ótimo Isso aqui, ó Tem um copo de leite aqui, né Quem foi que pegou esse copo de leite? Amanhã o Ângelo limpa Agora é assim Amanhã o Ângelo limpa Olha Foi uma lua que passou aqui Passou um negoção aqui Gente, olha aqui Que gráfico perfeito Olha a sombra Meu Deus Muito bom esse jogo, hein Eu queria comprar um poste desse Pra colocar aqui em casa Que ilumina bem, hein O que que tá acontecendo? Não, vem no banheiro Gente Deixa eu ver se eu consigo comprar Um vaso Mais caro Pra acabar com esse negócio Ó, vamos ver o vaso sanitário Qual é o vaso mais caro que tem? Porque tá sempre apertado Vaso Nossa, nada Aqui é banheiro público Aí, vaso Sanitário Interiorano doce É a mesma coisa Desse daqui, não? Deixa eu ver aqui É o mesmo vaso Não é que é o mesmo vaso, gente Só mudou um pouquinho a cor, eu acho É o mesmo vaso, ó É esse aqui, exatamente Eu já tenho o melhor vaso, já Não faz sentido Ele ficar Com tanta vontade de cedir no banheiro Olha que triste Vai, usa o vaso Tá com fome também Isso aqui é o que? Copo de leite? É leite Limpa Então não vai beber o leite estragado Vamos tomar um café da manhã Já que você tá com fome Panquecas Minhas contas não chegaram ainda Ótimo Eu vou fazer amizade com O Ângelo E com a Mônica Que são os meus funcionários aqui Pra que a gente consiga se relacionar bem Poxa, não é pra você ficar limpando Eu pedi pra ele limpar o leite Não era pra limpar O Ângelo Limpa Olha, gente Olha como que eu tiro onda Fazendo panquecas Olha isso É porque eu já tô no nível 10 lá da culinária E tô aumentando Meu nível gourmet, né Tá reclamando de quê? Fazendo panquecas Top Opa Olha Olha a habilidade Olha só A habilidade Misericórdia Bom demais Opa Apertei o botão errado Come Tudinho Pronto Tem que trabalhar em 8 horas Mas aí Vou vir aqui compor um jungle O que que foi isso, gente? Passou o negócio voando aqui Compor mais um jungle aqui E compor mais um jungle aqui Eu compor um jungle Eu vou conseguir Aqui, ó Acaba de começar Eu tenho que cumprir essa tarefa diária Todos os dias, gente Eu vou compor 3 jungles Ou em cada um Que aí eu acho que vai dar 100% Aqui da tarefa diária Olha 200 reais no jungle Baratinho, né Vamos compor mais um jungle Quero ir pro trabalho Isso aqui 100% feito 500 reais no outro jungle Eu tenho dois violões aqui, tá, gente? Pra quem não sabe Essa porta aqui tá meio feia, né? Mas não tem muita porta bonita também Aqui no The Sims Olha, Mônica Jardineiro profissional Vamos lá, Mônica Pronto Cus os jungles Consegui Muitas empresas disputaram Meu jungle Ótimo O que que tá precisando aqui? Diversão tá bom Social Mais ou menos Energia Higiene Vamos tomar uma ducha Um banho de espuma Não, limpa não O Ângelo limpa A Mônica tá aqui Ó, tem ervas daninhas aqui, hein, Mônica Cadê eu? Tô aqui no... Tomando um banho de espumas Aí eu fico feliz Tomando banho de espuma Eita Olha, gente Como que eu tô cheio das coisas aqui Brincalhão Feliz Isso é bom, hein Ó, o Ângelo tá chegando Vamos vir aqui Fazer uma apresentação amigável Pra Mônica E também fazer uma Apresentação amigável Pro nosso amigo Ângelo Pra gente ficar amigo deles Gente, o Ângelo já foi embora Ele lavou um prato 49 reais pra lavar um prato Aí Isso Vamos fazer uma amizadezinha aqui com o Ângelo Piscar Olha os malucos Não, não quero Nada romântico não Porque É... Olha o Dom Esse aqui é meu namorado Passou aqui na esquina Me viu conversando com o outro na esquina Nem fez nada É um dos meus namorados Mas vamos conversar aqui com o Ângelo Amigável Conversa profunda Conhecer Isso aí Vamos fazer uma amizadezinha aqui Abraçar e vamos embora A Mônica já foi embora também Ah não, a Mônica tá aqui, gente Depois eu venho aqui fazer uma Amigável Apresentação amigável Tá bom já? Fiz que em silêncio do nada Tá bom Vai lá conversar com a Mônica Ela vai embora Ainda bem que tem muitas ervas daninhas pra ela tirar aqui Amigável Apresentação amigável Vamos fazer uma apresentação amigável com a Ângela O Vitor tá aqui no meio Ele vem todo dia Ele vem todo dia o Vitor aqui em casa Sem nem pedir Amigável Conhecer O Vitor foi embora Fui trabalhar? Gente, eu fui trabalhar já Adalto acaba de saber que a Mônica é alegre Beleza Bora trabalhar Mônica foi embora Pegou os 200 reais 212 reais Ótimo Deixou meu jardim maravilhoso Tem algumas coisas brilhando aqui, hein Se tem algumas coisas brilhando A gente pode evoluir Cadê? Não tinha alguma coisa brilhando? Estou tenso Por que tenso, gente? Acabei de fazer um churrasco aqui na minha casa No vídeo anterior Vamos ter que fazer mais? Tenso Sair da rotina é a única maneira Não, não vou ficar férias, não Meu, hein Onde já se viu Ó, meu jardim tá ótimo O Mônica deixou impecável Tá vendo? Tem que fazer amizade com Os funcionários mesmo Vamos dormir Já tá com fome Mas aí agora Já que eu tenho essas novas aqui ambições Ter uma casa de 50 mil Eu já tenho Ter 15 obras de artes Eu preciso de 15 obras de artes Depois a gente vai ver No modo compra Quais são as obras de artes Pra gente conseguir Pra eu ganhar Contínuos de satisfação Será que eu já consigo comprar alguma coisa? Mexiga de aço Mexiga de aço Rato de academia Preciso dessa, hein Solvente Remove instantaneamente Todos os modificadores de humor negativos Do seu sim Grandeza instantânea Magreza instantânea Já peguei Leitor dinâmico Matutino Mentor Noturno Poção da juventude Mas é aquilo, né Beba isso Para reverter a passagem do tempo Na idade atual Do seu sim Mas ele não volta Mais novo ainda, né Leitor Magreza Sempre bem-vindo Rato de academia Limpador Substituto Limpador não Porque eu tenho Beba isso Para deixar seu sim Com paquerador Não Vou precisar de mais pontos Eu preciso do bexiga de aço Bexiga de aço Eu quero comprar Eu já tenho o melhor vaso Já e ele tá Sempre se mijando Tá sempre se mijando Vamos pegar as sobras Ó, já tem que trabalhar em nove horas Não vai dar tempo de fazer um surras aqui em casa Corre tudinho Limpar comida estragada O Ângelo limpa Ó, ervas daninhas A Mônica tira Ó, olha aqui gente Bexiga de novo Gente, o que que tá acontecendo Com essa bexiga solta aqui dele Ó, não era pra limpar O Ângelo limpa Muito errado algumas coisas aqui, hein Tá precisando de diversão Vamos Vamos ouvir Uma música eletrônica E vamos dançar Opa, eu preciso de De compor meus jungles, gente Não posso esquecer disso Compor jungle Não Compor jungle Contratar guitarrista, não Compor um jungle Vamos desligar isso daqui Vamos compor um jungle Ó, Mônica Tem que tirar minhas ervas daninhas aqui, hein Cadê o... Tem serviço pro Ângelo? Não tem não Serviço pro Ângelo Pelo jeito Tá tudo limpo Não tem problema não Pode... Vou deixar ele contratado Opa, ganhei 500 reais no jungle aqui, hein Em 5 horas eu tenho que trabalhar Olha a minha diversão Tá focando, hein Vou vir aqui boiar depois na piscina um pouquinho Pra relaxar Com concluir? Concluído, ó Torquei instrumento Ó, deixa aqui, ó Ganho o que? Boiando Ah, não, ganha... Se nadar, ganha condicionamento físico, eu acho, né Vamos boiar até na hora do trabalho Faltam 3 horas pro trabalho Vamos boiar Cadê a... Marta Ribeiro Não conheço essa Marta Ribeiro O que eu vou fazer? Eu vou conversar com a planta Vamos conversar com a planta Tem como vender Mas eu vou esperar crescer mais pra vender Pode ir pra rede social Victor quer passar o tempo aqui Não tem como não Victor tem que trabalhar, tá? Trabalhar em 16 minutos O que é isso? Pegar água Não Vamos trabalhar Vai trabalhar Ir trabalhar Vamos Isso Eu, hein Ó, o Victor veio aqui Pediu se podia vir em casa Eu falei que não podia Ele veio de qualquer maneira Tocar minha campainha Tem que trabalhar, né Olha, aqui tem o que? Cavar Vamos cavar aqui o tesouro Na hora que ele chegar Ó, energia ruim Gênio ruim No fim das contas 2 mil reais Ótimo No fim das contas A gente só fica tentando fazer as necessidades básicas O que eu ganhei aqui? Um citrino Não sei o que que é isso Inclusive Eu tenho que ver aqui meu inventário Vamos dormir, vai Vamos dormir Eu tenho que ver aqui meu inventário, tá? Ó Cadê? Inventário Citrino Adicionado Só para colocar no mundo Ligar para o conselho geológico Sobre a mostra Ih, estou desconfortável O que que é isso? Cápsula do tempo Misteriosa Vou colocar no mundo Aqui depois Opa, tem um copinho sujo aqui Pro Pro Ângelo limpar Lâmina de planta Poção de redefinição de traços Que eu pensei que Era traços físicos Mas é traço de personalidade Lírio Peça de encanamento Peça de aprimoramento de cozinha Deixa que depois eu vou usar Precisa tomar um banho Vamos tomar uma ducha Gente, no próximo vídeo Então A gente faz mais um churrasquinho aqui E aí a gente já vai começar a comprar As obras de arte Porque eu preciso de comprar Quinze obras de arte Aqui para a minha casa Para eu subir para o próximo nível Aqui, ó Da nossa aspiração Que é Barão das Nações Só que tem que tomar muito cuidado Para não ficar nada muito cafona também Porque se ficar muito cafona Eu já não quero Ó, tem cogumelo aqui Deixa ele tomar um banho Tá precisando Ó, fome, bexiga A gente vai fazer mais um churrasquinho Aqui, tá? É isso Opa, só trabalho em quatro dias Então agora a gente vai fazer churrasco aqui E eu vou tentar Já que eu tenho dois namorados Que é o Dom e o Vitor Eu quero conseguir duas namoradas meninas também Eu quero dar um beijo na boca Me um na frente do outro Para ver se dá alguma treta Beleza? Tem muita coisa para a gente fazer aqui Ainda no The Sims Se inscreva nesse canal maravilhoso Caso você ainda não seja um inscrito Todos os dias Às três da tarde Tem vídeos de The Sims aqui no canal Certo? Assista a playlist aí também Para você não perder nada O que ele está comendo? É o cachorro quente Que sobrou do último churrasco, né? E eu tenho que fazer mais amigos Colocar mais cadeiras aqui Para eu fazer uma festa maior, né? Eu vou fazer novos amigos Depois eu vou procurar aqui na redondeza Quem tiver de bobeira aqui O Dom, meu namorado, está pescando Que história é essa? Está pescando na minha casa Aqui não está falando nada Praticamente no meu lago Meu Deus Ele está aqui, é meu namorado É o Dom, ó Dom notário aqui Tudo rosinha aqui Misericórdia Não me chamou Gente, assiste a playlist aí do The Sims, tá? Beijos Amanhã tem mais Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho